Um estudo apresentado na COP16 de Biodiversidade na Colômbia revela o potencial dos manguezais brasileiros. Quem explica é Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável. Olá, os manguezais brasileiros ocupam uma área equivalente a nove cidades de São Paulo e retém cinco vezes mais carbono por área do que as florestas terrestres. Olha, esse ecossistema tem capacidade para armazenar quase 2 bilhões de toneladas de CO2. importantes no combate às mudanças climáticas. Além do impacto ambiental positivo, os manguezais têm potencial para gerar cerca de 50 bilhões em créditos de carbono. Uma excelente oportunidade para o mercado que já está regulamentado em vários países em crescimento no mundo todo. Uma oportunidade de financiar a conservação e também proporcionar uma fonte de renda para as comunidades locais. Os manguezais também são essenciais para proteger áreas costeiras da erosão e da elevação do nível do mar. A regulamentação e a expansão do mercado de carbono no Brasil são passos importantes para que o país aproveite todo esse potencial e também de outros ecossistemas naturais. E aí Obrigado.